Uma das melhores estruturas da cidade é o Hospital Nossa Senhora das Neves. Os equipamentos são de primeira qualidade e toda a equipe está preparada para te atender bem sempre que você precisar, 24 horas por dia. Dá soma conferida nesse serviço que eles oferecem, o pronto atendimento do Hospital Nossa Senhora das Neves. Lisão, febre, falta de ar. Não importa a dor quando o sintoma pede urgência. Urgência e emergência do Hospital Nossa Senhora das Neves, com UTI e centro cirúrgico 24 horas. Equipe presencial de médicos clínicos, ortopedistas, pediatras, cardiologistas, anestesistas e radiologistas prontos para lhe atender. Urgência e emergência do HNSN, cuidando de você 24 horas por dia, todos os dias. Responsável técnico do Toma Medioura, CRNPB 6002. Hospital Nossa Senhora das Neves, cuidando de você 24 horas por dia. Agora 11h51 e eu trago para você a notícia de um acidente na manhã de hoje.